Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, já estou trazendo pra vocês o início da nossa série de parkour Sim galera, essa série que eu demorei até um pouquinho pra trazer pra vocês Mas agora estamos começando ela, esse mapa aqui eu já trouxe pro canal e eu tinha pedido pra vocês se vocês queriam série nesse mapa E vocês pediram muito e muito mesmo e agora estou trazendo pra vocês essa série Então chega de enrolação e já vamos começar aqui nesse primeiro parkour aqui E eu não quero errar hein cara, eu quero passar de primeiro esse aqui e já cai na lava né Galera, eu estou vendo que essa série vai ter muitos e muitos episódios, pois eu não sou bom no parkour E isso vai atrapalhar um pouco, beleza? Beleza, já estamos no segundo pulo e conseguimos passar a primeira fase ali Até que foi um pouco fácil, vamos continuar aqui Beleza, já chegamos aqui Eu acho galera que eu vou colocar o MCP Master pra eu poder usar Checkpoint aqui hein cara Porque vai ser difícil pra mim Caraca galera, nós já estamos aqui no dia Esmeralda hein cara Eu acho que nós vai zerar no primeiro episódio, é sério? Ah não, nós caímos aqui, mas beleza Eu vou quebrar aqui só pra voltar de onde eu parei, beleza Agora vamos lá, sem errar, pelo amor de Deus, sem errar Nós chegamos até aqui, não cara Ah, não precisamos de Checkpoint galera Aqui nós temos escadas Eu vou tirar a dificuldade, beleza? Agora é só nós subirmos de novo e tentar novamente Caraca, esse parkour aqui pra mim tá difícil, eu não sei Os pulos são quase iguais, mas eu sempre erro algum Não sei por que isso cara Agora estamos indo bem hein Ô louco, você viu aquele ali? Eu nem corri até hein Ó caraca, chegando, chegando Ô caraca, já chegamos aqui velho Eu não esperava por isso não hein Não esperava, eu tô melhorando no parkour hein Caraca hein Eu acho que o nome da série não vai ser mais noob no parkour não Vai ser o bom no parkour Vamos pegar um carrinho aqui Pra nós irmos nesses trilhos aqui Mas eu tô vendo que esse trilho elétrico não tá ativado hein Olha aqueles ali de baixo, não estão ativados Então eu vou a pé mesmo Que é mais rápido Ah não, esse aqui tá ativado, então tá de boa Vamos lá, beleza Meu Deus Caraca galera Parkour com lava aqui Aqui embaixo certeza que se eu morrer aqui Eu vou voltar lá no spawn do começo Então ferrou Passamos já, caraca Galera, será que essa série só terá um episódio Pois eu sou bom no parkour cara Ó, vou voltar até pra vocês ó Caraca hein Esse cara é bom no parkour ó Meu Deus, meu Deus Tô melhor que qualquer um hein Pode dizer aí que eu sou melhor que você mesmo Não adianta comentar que você é bom não Que eu sou melhor que você rapaz Vamos lá, continuando aqui Beleza Aqui teremos Hum, caraca Esse parkour parece ser difícil hein cara Aqui que que é? O spawn ponte Só que eu não vou pegar spawn ponte Porque eu não precisarei Então vamos começar aqui Vamos ler essa placa Check ponte Ah, tá de boa Já fui ali Eu não vou conseguir marcar Porque não está de noite cara Então isso não é bom Vamos tentando aqui Beleza Esse parkour tá bem easy cara Eu acho que eu vou zerar aqui mesmo cara Vamos lá Beleza Chegamos aqui E agora nós estamos Num parkour Que eu tô vendo que eu vou cair Não, parece que não tem volta hein Ah não, tem volta sim Vamos começar então Beleza Olha galera Melhorando hein Caraca Eu tava tentando fazer esse salto E eu caí assim cara Eu caí assim nesse salto É muito difícil pra mim cara Fazer um salto Que você tem que pular no lado cara É muito difícil pra mim Vamos então subir a escada Pra voltar E beleza Vamos pular aqui De boa Agora é só pularmos ali Não arrisque pular aqui cara Você vai cair Galera se vocês quiserem o mapa O download vai tá aí na descrição É só vocês pegarem e instalarem E não caírem no parkour Que nem eu fiz agora Mas beleza Vamos continuar aqui Sobe essa escada de novo E eu acho que eu vou ficar preso Nesse lugar hein galera Eu acho que eu não vou conseguir sair daqui Vamos lá Consegui aqui Nossa caraca Quase que eu caio ali Vamos lá Esse é o pulo Aê Beleza Pula aqui E não Vocês viram isso Não Essa escada me atrapalhou Não vale Essa escada me atrapalhou Cara Não pode isso Nada pode me atrapalhar Nesse mapa Caraca Passar de novo Isso aqui vai ser chato E demorado Cai de novo Eu acho que eu vou ter que acabar Cortando o vídeo hein galera Tô muito ruim aqui cara Vamos subir Essa escada Eu quero pelo menos terminar o vídeo Depois que eu passar essa parte Mano Porque pra mim tá hard Essa parte Vamos lá Beleza Pula aqui Ótimo Agora chegamos aqui É só dar aquele pulo E caio aqui embaixo Galera Vou dar um corte E quando eu conseguir fazer Esse pulo aqui Eu volto Galera Consegui Fazer este pulo aqui E olha galera O que tinha me atrapalhado Tá vendo essas escadas cara Essas escadas Me atrapalharam Na hora que eu pulei ali Eu tinha feito certinho Vamos aqui Beleza Sobe essas escadas E é só nós caímos ali Não pode cair errado hein cara Caímos certo Beleza Agora vamos ter um parkour Até chegar na cabeça Eu acho que é do criador do mapa Deve ser né cara Eu não quero arriscar Mas eu vou ter que arriscar Esse parkour Então vamos lá Beleza De boa Vamos lá Nossa galera Eu tô bem no parkour hein cara Nossa nós vamos ter que andar Pelo microfone Caraca mano Vamos subir até a cabeça dele Entrar pela orelha Coitado do cara hein Tô dentro da cabeça dele hein Vamos aqui Beleza Eu acho que o parkour é pra cá É tá certo Vamos aqui De boa Continua aqui Beleza Caramba Já erra esse parkour aqui Como que nós faz pra subir lá de novo Ih Será que não tem como subir de novo Ah mas eu Já que eu sou BR né galera Eu sou BR Vemos Então vamos dar nosso jeito De voltarmos Aonde nós paramos Então vamos Já coloca esses blocos aqui Em forma de escada E pronto Nós voltamos Aonde paramos É Tem que ser BR Senão não dá cara Vamos lá Beleza Continua aqui Ih mano Só caio no parkour aqui Mano tá muito difícil Eu vou terminar ali Eu acho hein galera Eu vou terminar o vídeo ali Eu acho hein Mas eu não sei se eu vou conseguir Passar daqui Então não tenho certeza Se eu termino o vídeo ali Caraca Para de cair mano Isso é ruim Vamos lá Beleza De boa Chegamos aqui Agora mais um pulo Esse pulo aqui galera Tá me atrapalhando Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Não tô conseguindo Eu vou ter que burlar o parkour mesmo É sério que eu vou ter que roubar esse parkour Porque eu não tô conseguindo passar cara Esse pulo é igual os outros Ae Agora foi Vamos aqui E beleza Chegamos aqui galera E olha ali Eu acho que ali é o final do mapa Então vou continuar lá Será que nós zeramos o mapa Em só um episódio Eu não acredito Vamos lá só para ver se nós fizemos isso Beleza Vamos entrar aqui E beleza Eu acho que nós zeramos o mapa Zeramos o mapa galera Em só um episódio Caraca Em um episódio Zeramos o mapa Nós estamos Vamos no parkour Onde estamos? Eu acho que esse mapa aqui Ficou um pouco pequeno Mas vocês me pediram Muito muito Essa série E eu trouxe aqui para vocês Zerando Em um apenas episódio Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau 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 Tchau